Que essa live Ela é uma É uma live de uma série de lives Que a Eusebier está fazendo Para conseguir contribuir realmente Com informação científica Informação acionável E vocês podem seguir no nosso perfil A gente tem uma série de De links E de outras lives também que aconteceram Com diversos profissionais Hoje eu divido a tela Aqui em cima a gente tem a Roberta Torquato Que todo mundo aqui conhece porque agora a gente está começando A live do perfil dela Então eu não preciso representar a Roberta Mas queria te agradecer Muito Roberta por participar Eu percebo que Realmente são poucas pessoas Que tem não só o conhecimento que você tem Mas a generosidade De compartilhar esse conhecimento Eu acho que isso hoje, especialmente Hoje em tempos de pandemia É algo muito Muito considerado Bom, vamos pular direto para a primeira pergunta De novo, retomando de onde a gente parou Que era a seguinte Qual é o papel do consultor De qualidade e segurança do paciente Em plena pandemia? Vamos lá Então, a gente estava conversando Sobre isso nesses primeiros momentos Então o consultor Ele é um profissional que Ele tem que deter conhecimento Da assistência Ele tem que deter conhecimento De processo Ele tem que ter Ideias aplicáveis A situação que está vivendo A situação atual Ele tem que ter estratégias E soluções Para trazer para a instituição O consultor Ele não pode trazer Ideias mirabolantes Num momento tão grave Tão necessário Tão importante Quanto todas as situações Que acontecem Não menos importantes Mas no momento Em que a gente está falando Em relação à pandemia O papel do consultor É aquela visão externa É a visão do todo É a visão de fora É a pessoa que vem para falar assim Bom, eu preciso e vou resolver O que está acontecendo Como está acontecendo E a forma que está acontecendo É o apoiador O consultor Ele é o apoiador Das situações internas Sejam elas situações Conflitantes De processos De falta de entendimento Sejam elas situações De dúvidas De como tomar a frente De como solucionar De como definir As coisas Então o consultor Ele tem um papel De permear as áreas E as unidades E fazer links E fazer apoios E fazer interfaces Para que as melhores soluções Sejam resolvidas E sejam feitas Em prol Da qualidade Da segurança assistencial Em prol Em prol do paciente Então quando o consultor Entra numa instituição Ele já tem que vir Com um preconceito Um bom preconceito Do que aquela instituição tem E o que a instituição tem Perpassa pelo nível Perpassa pelo nível de maturidade Pelo nível De entendimento Que as pessoas Que estão ali dentro Tem Ela tem que vir Com conhecimento Do que aquela instituição Se propõe a fazer Porque não adianta Você ficar Trazendo soluções Ou ideias Em que a instituição De uma forma geral Não consegue Acompanhar A ideia Não consegue Acompanhar E nem consegue Aplicar na ponta Na operação Efetivamente As orientações Então Vamos fazer para a direita E a equipe não entende Vai para a esquerda Vamos fazer para a esquerda A equipe também não entende Vai para a direita E aí acaba você Criando um caos E um clima Onde você veio Teoricamente Para apoiar E para ajudar E você acaba Conflitando Todo mundo ali dentro Então É muito importante Que o consultor O papel do consultor Ele tem que ter Um conhecimento Muito grande Fluxo de processo De instituição De assistência De beira do leito De evento De necessidades De entendimento E daquilo Que se é possível fazer Essa é a ideia Então você tocou Num assunto Que eu achei Muito interessante E que eu inclusive Eu tinha aqui Um print de tela Eu vou citar O print de tela Porque não vai dar Para eu mostrar Mas eu consigo Descrever ele agora Que é o seguinte O CDC europeu Ele lançou Foi em fevereiro Se não me engano Um checklist De como os hospitais Deveriam se preparar Para admitir E para prestar cuidado Aos pacientes Que estavam internados Por causa da COVID-19 E quando você lê Aquele documento Ele nada mais é Do que uma estrutura Básica De segurança Do paciente São planos Que a gente já está Acostumado a ver Que a gente já vê sempre Claro que em instituições Que já são mais maduras Na jornada de qualidade Segurança do paciente Não é nada de Claro que mudam Alguns detalhes Mas não seria nada De novo no front E se a gente olha Por exemplo Acho que algumas pessoas Que estão aqui Já devem ter acesso Ao site da Sobrasp Que é a Sociedade Brasileira De qualidade do cuidado Segurança do paciente A Sobrasp usa uma jornada De qualidade de segurança Do paciente Que tem cinco pilares Tem um pilar De políticas e procedimentos Tem um pilar De educação de profissionais De cuidado ao paciente De educação ao paciente De melhoria contínua Então se você consegue Juntar isso tudo Você cria ali o fluxo Que a gente consegue Desde a parte de desenvolver As políticas Desenvolver os procedimentos Até a aplicação Dos aprendizados Dos famosos indicadores Das reuniões de QPS Dentro do cuidado do paciente Voltei, já estou de volta Então o que eu Foi rápido Só para ver se a gente Estava esperto Então o que eu queria saber Era o seguinte Considerando essa jornada Os passos Da qualidade de segurança Do paciente Que são mais preconizados Quais foram os desafios Que você acha que A pandemia da Covid Ressaltou? Vou dar um exemplo aqui Que acho que é o exemplo Mais claro e óbvio Para quem não está Dentro dos hospitais Que é o da higienização Das mãos A gente sabe que a adesão A higienização das mãos Ainda existe um desafio Muito grande Para essa adesão E que a pandemia Trouxe isso à luz Não é novo A gente já tem aí Mais de um século De combate Mas ao mesmo tempo A pandemia trouxe isso Muito forte à luz Então a pergunta é Quais foram os outros desafios Que você viu Que realmente Voltaram à luz E quais foram os desafios Que foram apoiados Pelas instituições Que já estavam Por exemplo Mais avançadas Na jornada De qualidade de segurança Então O que elas conseguiram Aproveitar Durante a pandemia E já saíram Três passos na frente É Laís É uma pergunta Boa De fato A higienização das mãos Sempre foi O indicador De maior desafio De todas as instituições De todos os momentos De todos os Os locais Que eu passei A gente sempre teve Um desafio muito grande E tudo que a gente lê Sempre foi um desafio Muito grande A higienização das mãos O profissional de saúde Ele tem uma dificuldade Muito grande Em parar Em fazer o seu time Para higienizar as mãos A cada movimento A cada troca de paciente A cada troca de EPI Enfim Ele tem uma dificuldade Muito grande Em fazer isso Esse desafio Ele vai continuar Mesmo com a pandemia Ele vai melhorar Mas ele vai continuar Tá A gente está num momento Em que a gente entrou Num ciclo Muito importante Por mais que a gente Por mais que a gente Lesse muito Por mais que a gente Soubesse das coisas Ninguém estava preparado Para a magnitude Emocionalmente Ninguém estava preparado E tecnicamente E aí eu não estou falando Tecnicamente Relacionado A assistência Somente ao cuidado Mas a paramentação E a disparamentação É uma situação Ainda é Muito complexa O profissional de saúde Ele não tem Esse preparo Técnico Da paramentação E disparamentação De forma Ao autocuidado Então assim É difícil É complicado Tem o passo a passo O tempo De fazer as coisas O momento Para fazer as coisas Então assim Existem vários fatores Em que acabam Deixando o profissional Com um nível De tensão E de dificuldade Muito maior Então Isso é fato Então Trazendo a luz Da higienização Das mãos Ao momento De paramentação Disparamentação Isso vai ser E é o maior Desafio Então a gente Vai ter algum Momento Em que Vai melhorar Mas isso Vai continuar Ainda por algum Tempo E talvez As próximas gerações Possam ter isso Um pouco mais Introjetados No seu No seu dia a dia Né Agora O que que ficou O que que as instituições Estavam um pouco Mais à frente E o que que O que que a gente Percebeu Das instituições De uma forma geral Uma Uma agilidade Em absorver A informação Mudou Mudou A forma De se treinar As pessoas Né Mudou a forma De se movimentar Dentro do hospital Então Não dava mais tempo Não tinha-se Tempo De se pegar Um time Colocar dentro De uma sala De treinar Uma equipe De colocar Não Não era isso Essa não é uma realidade Então Os treinamentos Eram feitos Na beira do leito Era em loco Era objetivo Era claro Era na frente Do paciente Era junto Com o paciente Então Era uma Era uma onda De saber De desenvolvimento Em que as pessoas Estavam ali Indo De uma forma Muito Muito Rápida E muito Evolutiva Né E um comprometimento Muito grande No absorver Coisas novas Então Eu acho que A preocupação O novo Porque isso era o novo Ah, mas Roberta Você está falando De assistência Isso todo mundo faz A gente está lidando Com uma pandemia Com cuidar De uma pandemia Então isso era o novo Não era o cuidar De um paciente Comum Né Era cuidar De um paciente Frente a uma pandemia Com uma característica Clínica Diferenciada Em que mudava Na sua frente A cada movimento Do paciente Então isso era o novo Então a capacidade Ficou aguçada Demais Dos profissionais Então era uma absorção Muito grande De conseguir executar De conseguir fazer Com que as coisas De fato Acontecessem Da melhor maneira possível Então assim Então os hospitais Eles Aqueles que tinham Algum tipo De cultura De segurança Algum tipo De preocupação Em fazer Da melhor Forma possível De aplicar Aquilo que de fato Tinha como objetivo Cuidar da segurança Do paciente Isso foi posto A prova E foi alcançado De forma Brilhante Brilhante E aí as pessoas Às vezes Ficam um pouco Em dúvida Quando a gente Fala de qualidade De qualidade Segurança Porque eles acham Que qualidade Sempre é Ou o escritório Da qualidade Ou as pessoas Da qualidade Eles não conseguem Às vezes Entender que qualidade É a qualidade Do serviço prestado Então essas pessoas Que tinham Ou que têm A noção Do que é a qualidade Do serviço prestado Em suas instituições Conseguiram colocar isso De uma forma Um pouco mais fluida Então isso foi Bastante Bastante Positivo Em relação Ainda Nessa questão Das informações De tudo novo É uma enxurrada De informações novas Que chegam A gente Só para ter Uma ideia De número Uma ideia De grandeza A Euseveira Abriu todos os artigos Relacionados A Covid-19 Estão disponíveis De acesso aberto E a gente Está fazendo Vários lives Webinars Enfim Várias Várias comunicações Para as pessoas Poderem conhecer Esses conteúdos E ter acesso Aos conteúdos E algo que me chama Muito a atenção É que toda vez Que a gente vai Anunciar Essas soluções Enfim Os artigos A gente tem que Printar no dia Porque o número Aumenta Assim Absurdamente Hoje O print que eu fiz Era mais de 35 mil Artigos Relacionados A Covid-19 35 mil Artigos Isso aí Então assim Como se manter Atualizado Como foi feita Como está sendo feito Como a gente está Aprendendo Dentro das instituições A coletar Essas informações Relacionadas Novidades Da Covid-19 O Vitor Aqui está citando Artigo recente Que foi Aqui Saiu hoje Um artigo Sobre um tratamento Então Como os hospitais Estão absorvendo Essas evidências Que estão surgindo Numa velocidade Não antes vista Depende Depende das instituições Eu posso falar Da instituição Que eu estou Atualmente Existe um time Dedicado A fazer Essa busca E essa pesquisa E fazer um filtro Também Daquilo tudo Que está saindo Tanto dos artigos Quanto das recomendações Enfim Então existe um time Que é focado Para conseguir Puxar Todas essas informações Verificar Todas essas informações A procedência De todas Essas Dessas Publicações E trazer Essas informações Para dentro Das unidades Para que isso Possa ser permeado Internamente Isso é Sem dúvida Alguma Um facilitador Enorme Para o time Obviamente Para quem está No front de batalha Cada um Óbvio Que tem Aquele momento Em que A busca Pessoal Pelo conhecimento É de cada um E você tem Alguns pontos De referência Aonde pegar E aonde buscar Mas existe sim Um facilitador Que é um time Específico Que trata Essas informações Que busca Essas informações E que traz Para o time Assistencial Essa quantidade De novas De novos Tratamentos E informações E recomendações Para que não gere Também Um laboratório De tentativas E erros Porque muitos Se fala Pouco Se aplica E aí A gente não pode Ficar também Com essa movimentação Em algum momento Foi uma Uma droga X Em outro momento Pensou-se na Y Agora está chegando Uma droga H E esse momento Eu acho que ainda Vem a droga A A droga B A droga C E a gente ainda tem Muita coisa ainda Para Para vir pela frente Então eu acho Que a gente está Lendo muita coisa Isso é importante Esses estudos Têm que vir à tona Eu acho Que a valorização Da ciência Nesse momento É fundamental Importância Mas a gente Precisa também De um filtro De um filtro Importante De um senso Crítico Muito importante Até porque As pessoas Precisam de um equilíbrio Emocional Muito grande A gente está Falando aqui Hoje De uma comunidade Científica A gente está Falando aqui Hoje De um time A maioria Das pessoas Que está assistindo É da comunidade Científica A gente entende Do que está falando Mas a gente Lida com outras Pessoas Que também Não são E elas Absorvem Tanto quanto A gente Saem fazendo Eu tenho Experiências Horríveis De conhecimento De gente Meu prédio Que saiu Distribuindo Medicação Para porteiro Para vizinho Para não sei o que E toma todo mundo E as pessoas Ficam enlouquecidas Então Esse senso crítico Esse break Aí precisa ser Muito bem Bem filtrado Vou aproveitar Esse gancho Para te fazer Uma outra pergunta Que é relacionada Justamente A educação Do paciente Não só A educação Do paciente A comunicação Com o paciente A gente viu Uma reviravolta Enorme De pacientes Por exemplo Você não consegue Falar com o familiar Do paciente Que está internado Porque ele não está lá Então Como é que Essa comunicação Como é que A educação E o engajamento Estão sendo vistos Agora No meio da pandemia A gente teve Duas situações Importantes Que foi A comunicação Com os pacientes Efetivamente E a sensibilização Com a família Então a gente tem aqui Uma tríade De comunicação Paciente Orientação Do paciente E a sensibilização Da família E o método Que foi usado As próprias equipes Criaram um método Próprio E isso foi Uma disseminação Linda Mundial De se ver De que forma Que eu me sensibilizo Com você E com a sua dor E com esse momento E levo Para a sua família E levo Para os seus entes Como você está Então as lives Que foram feitas Que foram feitas Nos hospitais As mensagens Que foram enviadas Pelos profissionais De saúde Os profissionais Que ficavam Irreconhecíveis Que pareciam Que eram profissionais Do além Quando a gente Estava brincando E que se dispuseram A colocar suas fotos Para que o paciente Pudesse saber Quem é que estava Ali do outro lado Então Todos esses Métodos Utilizados Pelos profissionais Foi muito Foi uma forma Muito rica E muito importante De se fazer Entender De se passar Informação De comunicar De sensibilizar De mostrar Como é que está Olha Eu não consigo Passar Agora Nesse momento Quais são Os sinais vitais Do seu pai Como é que ele está Para amanhã Se a previsão É que ele vai amanhã Se ele não vai amanhã Eu não consigo Te passar isso Mas olha aqui Como ele está Dá um tchau Para ele Dá uma boa noite Um bom dia E isso já era A mensagem Que as pessoas Queriam ver Entendeu Então Acho que isso Essa sensibilização E esse método Visual Foi Foi muito Muito Importante Então a comunicação Foi muito importante Muito importante E a educação Do paciente Como você está Agora Como você vai ficar O que você pode fazer O que você não pode fazer O seu Confinamento Se a gente Hoje Se queixa E tem dificuldade De estar Confinado Em casa Você imagina Um paciente E nem todos Os pacientes Que estavam com Covid Estavam dentro Na terapia intensiva Então tem Uma quantidade X De pacientes Que estavam Covid Mas na unidade De internação Todos confinados No seu leito Ali Completamente Confinados E ali você não sai De forma alguma Não se movimenta De forma Então ali dentro De 4x4 Numa situação Bastante complexa Também Então garantir O emocional De tudo isso E a forma De entendimento De se comunicar Foi um desafio Foi um desafio E eu acho Que o desafio Maior da equipe De saúde Quando a gente Fala do desgaste Não vejo Que seja O desgaste Braçal Sabe Do trabalho Mas o desgaste Emocional E aí sim Obviamente Acarreta no físico Mas o desgaste Emocional Do time Da saúde Para segurar Esses pacientes Emocionalmente É que Pesou E um mar De negacionistas Ainda tem pessoas Que enfim A gente tem esse Dentro das próprias Famílias Dos pacientes Muitas vezes Tem pessoas Que não acham Que a situação É grave Então a gente Acaba tendo Tendo essa questão Eu queria Trazer uma outra Pergunta aqui Que surgiu Acho Não sei se foi Nessa live Ou se foi Na live anterior Porque a gente Já abriu tantas Mas uma pergunta Que é interessante Que tem justamente A ver com A sobrecarga Dos profissionais Que é a seguinte Como no meio Da pandemia Reescrever Realinhar E treinar processos A gente reescrever Vamos priorizar O que a gente Vai precisar Fazer Para que a gente Garanta Como a gente Começou aqui A conversa O menos é mais Para que a gente Garanta Um resultado Satisfatório Que a gente Alcance Aquilo que a gente Quer Então a priorização É fundamental Não dá para fazer Tudo Reescrever Sempre fica Depois O reescrever É impossível O realinhar É factível O redefinir fluxo É factível E execuível É muito 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 fácil Da gente Fazer isso E treinar A equipe É aquilo que a gente Estava falando Treinar É ali Na hora No front No dia a dia De dia De noite Para e Ímpar Durante o processo Que você consegue Ali absorver De uma forma melhor As informações Que estão sendo dadas Mas a priorização Do que fazer E de como fazer Isso Se não tiver Uma priorização Você não tem absorção Você não consegue Executar nada Começa A embolar As informações E aí você não consegue Não consegue Então tem que ter Uma Uma estratégia Uma linha de raciocínio Muito Muito clara E muito objetiva Sobrecarga De trabalho É A gente estava Numa guerra E a sobrecarga De trabalho É inevitável E a sobrecarga De trabalho E aí eu vou trazer Como um propósito De quem é Da área Da saúde Eu vou trazer Para vocês Como um propósito De quem conhece Assistência E de quem Gosta Da estrutura Assistencial E de paciente Enfim De segurança Sobrecarga Sobrecarga De trabalho Quando você Tem um propósito E quando você Está salvando Vidas E quando você Está fazendo Ela chega a ser Uma Um êxtase Né Então essa Sobrecarga De trabalho Produtiva E positiva Trouxe Uma Uma visão Muito Muito Diferente Para os profissionais De saúde Muito Diferente Entendeu Trouxe uma Uma visão De vida E de mundo E de Propósito Muito diferente De realmente Estar fazendo Ali a diferença Sabe Então assim Óbvio Que tem muita coisa Que a gente sabe Que a gente viu É óbvio Que tem muita coisa Que a gente observou Na mídia É óbvio Que o rosto Da gente Ficou machucado Porque a máscara Machuca De todo mundo Muitas vezes Eu ia fazer Uma simples visita Num hospital Para fazer Um redesenho De um fluxo Para validar Um processo E ficava Marcada Com duas horas Imagina quem estava Oito de plantão Então assim É claro Que houve Isso tudo Mas houve Também E aí você vê Muitas postagens De Instagram E de Outras Redes sociais Dos próprios Profissionais De saúde Com orgulho Da marca Sabe É tipo Eu estou aqui Eu estou fazendo A diferença Eu estou aqui No front Trazendo Assistência Fazendo o meu melhor Cuidando de pessoas Então assim Tinha um Um orgulho Por trás disso Muito grande Tinha profissionais Se conectando Com outros Ai eu não estou Mais na frente Do No front De batalha Mas eu quero Voltar Eu preciso Fazer alguma Coisa Eu tenho visto Amigos meus Que estão fazendo Eu quero fazer Também Preciso voltar Se tiver Se tiver Uma vaga De extra Eu quero Fazer Então Então pra quem É da saúde Pra quem É da área da saúde Teve Uma Um amor Aí Uma latência Aí Que foi Que foi um propósito Maior do que tudo isso Entendi E Uma pergunta E a liderança No meio disso tudo Né Como é que fica A liderança É A liderança A liderança Liderança É de fundamental Importância Né Pra que Pra que tudo Aconteça Obviamente A liderança Ela é o reflexo De De qualquer De qualquer time Né De qualquer caminho De qualquer horizonte A liderança Ela é de fundamental Importância Então uma vez Que a liderança Ela não esteja É É Dedicada É Presente É É De corpo e alma Junto com o seu time Ela não consegue Caminhar E a equipe Fica perdida Então É A liderança Ela precisou muito Ela precisou muito De apoio Também Da alta gestão A liderança Ela precisou Muito De apoio Técnico Lateralizado As condições Que ela tinha Relacionada Ao seu saber É As lideranças Elas precisaram De muita troca Entre pares Porque Elas tiveram Muito Isso Isso também Foi muito Foi um legado Muito positivo Eu passei Elas passaram A se olhar De uma forma Mais Mais positiva Mais parceira Mais De ajuda Mútua Então Então assim As lideranças Elas tiveram Ali Firme Junto com a equipe Para sustentar A equipe Para que a equipe Conseguisse sustentar Também E trazer Essa firmeza Para os pacientes Então Isso foi A liderança Ela teve Que ter Uma linha De Tênue De raciocínio De equilíbrio Emocional Psicosomática De Tranquilidade Para poder Dar Da sequência A isso Fora Fora Os movimentos De liderança E afastamento Quando Essas próprias Lideranças Começaram A se afastar Por Covid Então Tinha sempre Uma entrada De uma segunda Liderança Que estava ali Muito próxima Muito lateralizada Porque entrava Se afastava Entrava uma segunda Para não ficar O time Sem referência Então As próprias Pessoas Tiveram ali Uma União Muito grande Entendi Então É basicamente Trocar o pneu Do carro Com o carro Andando Mas tendo Uma liderança Forte Isso fica Um pouco Menos complicado Não vou nem dizer Mais simples De fazer Acho que tem Um aspecto Importante Também Da liderança Que eu queria Perguntar Sua visão Em relação A isso Foi até Uma carta Ao editor Que saiu No American Journal Of Surgery Em que Os dois autores Eles citam Um papel Muito importante Da liderança Na localização E na adaptação Das políticas E guidelines Mais globais Ou nacionais Para a instituição Então Por exemplo Se a gente Tiver Uma orientação Nacional Para X número De profissionais Mas na sua instituição Você percebe Que Não vai dar conta Que você consiga Ampliar A capacidade Da sua própria instituição Ou que você consiga Adaptar Realmente Para a realidade Que você tem Nesse momento Se você tem Uma UTI Que está lotada Vai ser diferente De uma pessoa Que está trabalhando De uma instituição Que está trabalhando Com UTI Com 30% Então assim Essa localização Dos desafios E dos guidelines Para a liderança local Como é que você viu Esse movimento acontecendo? Olha Você está aí Do outro lado E eu estou aqui No Brasil Eu vou dizer O que a gente vê Do Brasil O brasileiro Tem uma facilidade Muito grande De se adaptar De se Organizar E reorganizar Não via Não via E não foram poucas As instituições Em que eu estive A liderança Se readaptando E se reorganizando Com a sua realidade Muito pelo contrário Eu via Hospitais Se adequando E criando alas Para melhor adaptação E acomodação Eu vi Eu via Chefias de enfermagens Readequando Escalas de trabalho Para que não Sobrecarregassem As suas equipes Eu vi leitos Crescendo Em hospitais Para poder Atender A demanda Dos pacientes E adequando As instalações Para que pudesse Ser melhor Atendido O paciente Então assim Essa realidade De adequação Adaptação Reorganização Eu acho que Isso Não foi Nenhum Nenhum Foi assim Claro que exige Uma estratégia É claro que exige Um estudo É claro que exige Uma reunião Com um comitê De crise Para verificar Até onde Podemos ir Mas uma vez Que tem Essa clareza E essa Expertise Institucional Esse não Foi O maior Dos problemas Então Eu vi Muito Time Se movimentando Internamente Muita liderança Hospitalar Organizando Leito Alas Fecha alas Abre ala Organiza Aloca em local Diferente Diminui a escala Aumenta Enfim De uma forma Abranger E agregar Todas essas Essas necessidades Que a pandemia Trouxe Entendi A gente Bom A gente está Cobrindo aqui Os pilares Da jornada De qualidade Segurança Do paciente Que a gente Ia usar como Exemplo Aqui da Sobras E uma Uma questão Que eu tenho A gente está Tentando entender Eu acho que Pelo menos Aqui na Holanda A gente está Acompanhando O governo Tem um Setor Que é focado Em pesquisa Pura e simplesmente Eles só fazem isso Uniram os profissionais De algumas instituições Eles estão focados Só em pesquisa E uma das grandes Dificuldades Que a gente vê É como A pesquisa Está sendo Incluída No cuidado Ao paciente Como é que a gente Consegue melhorar Os protocolos Como é que a gente Consegue trazer Realmente a pesquisa Para dentro Do cuidado Você comentou Que alguns núcleos Algumas instituições Por exemplo Tem um núcleo Específico Para isso Que avalia Essas informações Como é que você Vê isso Em instituições Que não tem Esse núcleo Você está Acompanhando Algum movimento Por exemplo O Vitor Fez alguma pergunta Um tempo atrás Aqui Sobre os núcleos De segurança Do paciente Então em relação Aos núcleos De segurança Do paciente Isso está sendo Contemplado Por eles Ou realmente Está sendo mais Uma iniciativa Heróica Dos profissionais Que estão Tomando as rédeas E indo para frente Como é que você Tem visto isso? É Essa é uma pergunta Difícil de responder É Tem sido uma atitude Sim Tem sido uma atitude Dos profissionais Cada instituição Cada profissional Cada gestor Principalmente De terapia intensiva Eles tem pego A referência As melhores Ou a filtrada Enfim Aquelas que eles Evidenciam Como a melhor Prática O melhor tratamento E os melhores Resultados E utilizam Daquilo E aplicam Tá É Existe uma troca De informação Existe uma rede De troca de informação Se você aplicou O protocolo A O protocolo B E se você teve Maior resultado No protocolo A No protocolo B A verdade Assim Do que eu vivo Do que eu vivi Do que eu percebia É que Os dados E as informações Elas não te trazem Um reflexo absoluto Né Aquele que utilizou O protocolo B Naquela semana Teve um sucesso absoluto Porque naquela semana Tinha um perfil X De paciente A minha instituição Do lado Que utilizou O protocolo B Teve um insucesso absoluto Aí o outro Trocou pro A Porque não teve um sucesso Não funcionou também O outro que botou o B Funcionou Então assim É Como tudo É Então assim Por isso que cada vez mais Tem uma coisa que A gente fala muito Em qualidade De insegurança Que é a perfilização Do paciente Ok A gente já sabe Qual é a patologia A patologia Ela é comum Mas aquele paciente Tem o que? Né Ele tem aquilo Então ele pode usar A Ele tem o aquilo Ele pode usar o B Ele não tem nada Ele pode usar o A e o B Ele pode usar o C Ele não pode usar nenhum Porque ele fez uma reação Ele pode usar o outro Então assim Né Não deu pra colocar O que eu percebi Muito E assim Os cuidados dos médicos Era muito grande Em relação a isso Não dava pra colocar Numa caixa Todo mundo E fazer Pou É igual pra todo mundo Não Não foi igual Pra todo mundo Foi Cuidadosamente Aplicado Pra aqueles Que tinham Perfil Que poderiam Que não tinham risco Porque os riscos E os benefícios Estavam sendo medidos Também E isso desgastava Muito o time O raciocínio De que Aquela vontade Óbvio que Salvou do lado Eu quero que salve esse Mas quando você Colocava nesse Tinha uma repercussão Diferenciada Entendeu? E não tão positiva Então foi muito A atitude E o racional De cada médico Na beira do leito Sim É E o núcleo De segurança De algumas Instituições Avaliou Mas avaliou De uma forma A Entender E absorver O que aconteceu E de não Analisar O que aconteceu Não cabia Uma análise Crítica Sobre o que Estava acontecendo Cabia uma análise Técnica Sobre o que Estava acontecendo Entendeu? Então Realmente A cabia Pra esse perfil B cabia Pra esse Mas não garantia O resultado Porque coube Aqui Então A análise técnica Era feita Dentro dos Núcleos de segurança Mas as análises Críticas Se fez certo Se não fez Se fez no início Se não fez Se fez no final Se não fez Não foi feito Não foi feito Dessa forma Até porque O paciente Se apresentava De uma forma Tão Tão Inconstante Hemodinamicamente Tão inconstante Que era Impossível Ter uma fórmula De bolo Pra conseguir Um resultado Ainda Vou aproveitar Essa questão Que você falou Que eu achei Muito interessante Do olhar técnico De um olhar De análise técnica E não De culpabilização Ou de encontrar Quem fez errado Quem não fez Você acha que isso Vai ser um dos legados? A gente Dar um passo Mais largo Em direção A cultura de segurança Em direção A cultura justa Que realmente Olha Numa Numa ótica De Não culpar Mas entender Pra melhorar Você acha que isso Vai ser um dos legados? Eu acho Eu acho sim Eu acho Laís Eu acho inclusive Que Que todo 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 esse Movimento Em que a gente Levanta Muitas vezes Relacionado Ao O paciente No centro Do cuidado O doente No centro Do cuidado O cliente No centro Do cuidado Isso ficou Muito exacerbado Essa Essa necessidade De De Perfilização Dos Pormenores Entendeu? Dos protocolos Mas daquele protocolo Muito sensibilizado Daquilo que a gente Olha com detalhe Tão pequeno Que já não coloca Todo mundo É assim Eu acho que Vai ficar como legado Sim Vai ficar como diferencial Sim Em relação A culpabilização Idem Idem Eu percebi assim Diante Do caos Do caos Os cuidados Estavam Redobrados Sabe? As pessoas Estavam Os profissionais Estavam com Uma 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 Atenção Tão Grande Tão Tão Uma necessidade Tão grande No salvar Sabe? Que eu acho Que isso Vai fazer Vai ser Diferente Vai fazer A diferença Daqui Para frente Eu acho Que Tratar Erros Tratar Eventos Vai ser De uma forma Bem diferente Agora Bem diferente Bem diferente Você diria Que esse É o grande Legado Eu diria Eu diria Eu diria Eu diria Porque assim O que a gente Viu O que o time Da saúde Conseguiu fazer E ainda consegue O que a gente Viu A gente Puxa pelas Comemorações De cada Paciente Por que A comemoração Daqueles pacientes A cada vez Que saia Não era Somente Pela gravidade Da doença Era também Mas não era só Era assim A probabilidade De tanta Coisa Dar errado Era tão Grande Tão Grande Que foge A qualquer Conhecimento A qualquer Super atenção A qualquer Checklist A duplo check A qualquer necessidade Então assim Era tão Tão Importante Que Que eu acho Que esse Esse grande Legado De De cultura Justa De erro De evento De consciência Eu acho Que isso Vai ficar Muito 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 Pelo menos A gente Espera É É o que A gente Espera Em relação A um Legado Mais Prático Olhando Uma coisa Mais Assim Não vou Nem dizer Curto Prazo Porque a gente Já não sabe Mais o que é Curto Nessa pandemia O que aconteceu O mês passado Parece que aconteceu Há três anos Há três anos Então acho Que a gente Também perdeu Um pouco Essa Dimensão De espaço Tempo Durante a Pandemia Mas Digamos Assim Não Não vou Nem chamar De pós Pandemia Mas Nessa Nova Adaptação Da Pandemia Qual que você Acha que é O legado Mais Prático Por exemplo Vai ter Uma rota Nova Os hospitais Vão estar Preparados Para receber Pacientes Da Covid-19 Vai ser Tratado Sim Total A gente Vai Não O cenário Agora é Dois hospitais Dentro de um Hospital É fato Isso é fato A gente Já A maioria Dos hospitais Já começou A desmobilização A grande Desmobilização Dependendo Da Região Dessa Extensão De leitos Desse aumento De leitos Para alocação De pacientes Isso já começou Mas a gente Já tem Essa organização A gente já sabe Que é uma realidade A Covid-19 Isso não vai acabar Isso vai ser Então a gente Vai ter Isso vai ser comum Então assim Esse mindset Já mudou Dentro da instituição A gente já sabe Então assim Por exemplo Os novos fluxos Os novos desenhos De plano De retomada Das cirurgias Agora eletivas Dos exames Eletivos Já está todo Desenhado E todo Estruturado Com a presença De um paciente Covid positivo Ou Suspeita Então a gente Já sabe Que isso vai Isso já é Uma realidade Então já tem A sala Que é separada Para procedimentos Com pacientes Covid positiva Ou suspeita A gente já tem O fluxo Já tem Já tem A higienização Já tem A decantação Já tem tudo Isso já é uma realidade Isso já vai existir Já vai estar claro Como qualquer outra Doença infectocontagiosa Isso já Já vai virar Já é Já é uma realidade Entendeu? O movimento Já é O recebimento De material Pós cirurgia O método Isso já está Isso já Essa é a parte Mais fácil Se eu te disser Que essa é a parte Mais fácil Isso foi O mais simples De fazer Para o plano De retomada A gente já tinha O que foi Mais difícil Olha Vou te falar O que foi Mais difícil De verdade Eu vou te falar Que foi mais difícil A utilização Dos EPIs Por incrível Que pareça Foi muito difícil Para todo mundo Primeiro Primeiro Foi difícil A quantidade De roupa A quantidade De acessórios Que você tem Que usar No seu dia a dia Então Dependendo Da instituição Era o capó Era o macacão O capote A máscara A toca O óculos Aí você tem O seu óculos Que você usa também A luva Então assim Você tinha Uma quantidade De EPI Para você trabalhar E aí você Quer beber água E aí você precisa Ir ao banheiro E aí você precisa Se disparamentar E aí você tem Uma técnica Para se disparamentar Você não Sai tirando Tudo Você tem Um local Para se disparamentar E aí você Depois tem que voltar Então isso Eu acho Isso Desgastou Demais Os profissionais Isso foi Muito difícil Porque não era Como um isolamento De contato Comum Onde eu coloco Um tapó Eu te coloco a luva Já estou de máscara E entro Entendeu Então tinha Toda uma Né Uma necessidade Né De organização Então eu acho Que foi difícil Em dois momentos Né O que foi difícil No primeiro momento Foi a escassez De insumo Isso foi Para todo mundo Para todo mundo Então não tinha Público Privado Então não chegava Para ninguém Então a escassez De insumo Foi uma situação Muito difícil E no segundo momento Depois da disponibilização Obviamente Desses insumos Foi utilizar A paramentação E se disparamentar Isso foi muito difícil Isso foi muito difícil Eu acho que foi Mais difícil Antes de eu passar Para a próxima pergunta Eu só vou Falar de um aspecto Técnico da live Rapidamente Com você Roberta Quando a gente Terminar a live Salva esse vídeo No seu IGTV Ele vai te dar Ele vai mostrar O número de pessoas Que participaram Aí você pode olhar também E só para você Salvar no IGTV Para que a gente Não perca essa conversa Para que a gente Possa continuar ela depois Porque senão A gente perde a conversa toda E acaba tendo que repetir Então só esse detalhe Antes da gente Ir para a próxima pergunta A próxima pergunta Na verdade São duas perguntas Que eu vou juntar Em uma só Que é em relação Aos profissionais Se os profissionais Vão sair fortalecidos Dessa pandemia E uma mais específica Uma mais específica De enfermagem Que é A enfermagem Sempre luta Pela união da classe E se isso pode mudar Depois da pandemia Mudar para melhor Mudar para melhor Eu percebi Muita Muita equipe De enfermagem Trabalhando com pares E pares institucionais De movimentação Diferente Eu acho que vai mudar Isso para melhor Fatalmente Eu não vejo Não vejo Nenhuma dificuldade A primeira pergunta Eu não me recordo Foi sobre Se os profissionais Vão sair fortalecidos Ah, totalmente Totalmente Todos nós Todos nós Vamos sair muito Fortalecidos disso É um É uma É uma É algo que ninguém Esperava, né Algo que estava no livro É muito distante Da gente Sempre acontecia lá Né O ebola Sempre muito distante Ninguém nunca imaginou A velocidade E a letalidade De uma doença Dessa Tão próximo Tão perto Da gente É É muito Muito complicado Isso é claro Que a gente sai Muito mais fortalecido E a equipe de enfermagem Muito melhor também Sem dúvida Sem dúvida Todos os profissionais A equipe multidisciplinar A equipe multidisciplinar Vai sair muito mais fortalecida Né É Nunca Pode A valorização Não A valorização da equipe múlti O trabalho em equipe As necessidades Da fisioterapia Na beira do leito Do psicólogo Junto com as famílias Com o paciente E ali as pessoas Junto Nossa Nunca foi tão Sabe Tão agregador A farmácia Junto Nunca foi tão necessário Aquela Sempre foi necessário Mas nunca da forma Que tipo É agora ou nunca Sabe Vamos agora Não tem mais tempo Não é depois Isso foi Normal Que realmente tem um desempenho Incrível E eles tem os cursos De formação Muito interessante Parte desses cursos É inclusive a parte De liderança Como é que você consegue Ir empoderando as pessoas Para que elas Cheguem à liderança E eu acho que Uma das conversas Que a gente teve Foi exatamente essa Um dos legados Da pandemia É colocar A ênfase também Na equipe Multiprofissional E mostrar Que um hospital Não funciona Apenas com uma Categoria de profissional Seja ele a que for A gente tem Por exemplo Algumas revistas Achei bem interessante Algumas revistas Colocaram atenção Nos profissionais De higienização Total Sem os profissionais De higienização A gente também Não funciona Então justamente Essa abordagem Ampla O 360 Do hospital Como organismo vivo Em que cada órgão Tem sua função Realmente trouxe muito Veio muito A luz Durante a pandemia Exatamente A gente tem um comentário Aqui da Rita Falando que realmente Existe um antes e depois Da pandemia Para processos Insumos E pessoas A gente tem mais Nove minutos De live Eu queria falar Rapidamente Antes da próxima pergunta Quem quiser Saber um pouco mais Das informações Que a Eusevier Está disponibilizando Pode entrar no perfil Da Eusevier Brasil Lá em cima Vocês conseguem selecionar Eusevier Brasil A partir de amanhã A gente tem uma rave Para estudantes de medicina Então Voltou Olha só Que coisa Qual foi o plano De contingência Que você colocou Em ação Para a gente Voltar Eu estava O melhor possível Ai meu Deus Voltou Bom A gente está recebendo aqui Parabéns pela live Muito obrigado Parabéns Vamos em frente Sempre valorizando Cuidado com qualidade É isso mesmo A última pergunta De um milhão de dólares Eu vou pedir Por favor Roberta Não esquece De salvar essa live No VTV A gente teve algumas Paralisações A última pergunta De um milhão de dólares É a seguinte O que você espera Do futuro Pós-pandêmico Digamos assim Não estou nem perguntando Quando vai ser Nada disso Mas o que você espera De mudança A gente já citou Um dos exemplos ali Da realmente mudança De cultura Mas o que você acha Que Ah é Eu espero Uma Uma Eu espero Que as pessoas Continuem É Unidas E Agregadas E agregando valor E agregando assistência E trabalhando Com propósito É E que isso não se perca Porque eu acho assim O saber clínico Ele é indiscutível Eu acho Que as pessoas São muito comprometidas Com assistência Eu acho Que a equipe Assistencial Enfermagem Farmacêuticos Fisoterapeutas Psicólogos É A própria equipe De higiene De apoio Em laboratório Enfim Eu acho Que isso É É o cor Das pessoas Eu acho Que isso As pessoas Estão ali Por isso E para isso Mas O agregar O propósito O fazer aquilo E o amor Que foi exacerbado Durante a pandemia Eu acho Que isso vai fazer A diferença Principalmente Na sensibilização E no método De comunicação Eu acho Que isso Isso tem que ficar Isso vai ficar Isso tem que ficar Bom A gente tem alguns Comentários Aqui Espero que o paciente Seja verdadeiramente O centro do cuidado Sobre isso Que a gente Estava conversando Que os hospitais Sejam cada vez Mais desenhados E aliados Para o paciente É isso aí Acho que saímos Mais confiantes E com menos medo Da internação Não continue Com medo da internação Por favor Não arrume Confusão Para o meu lado Minha mãe Que comentou isso Então por favor Bom Roberta Eu queria te agradecer Porque o Instagram Daqui a pouco Vai derrubar a gente Eu espero realmente Que esse legado Fique E acho que Uma das conversas Que eu tenho acompanhado Os movimentos Que eu tenho acompanhado E eu estou muito feliz De estar acompanhando Esses movimentos É justamente A gente Ver essas discussões Acontecendo Para um público maior Vai derrubar A gente está Conversando sobre Segurança do paciente A gente está Conversando sobre Qualidade E deixou de ser Uma questão Do escritório Eu acho que agora Se os profissionais Tinham alguma dúvida De que qualidade E segurança É a base De tudo Essa dúvida Não existe mais Eu acho que agora A colaboração E a contribuição Eu também espero Que seja um legado Que fique E que Os indicadores De higienização Das mãos Subam pelo menos Um pouquinho Vai subir Se Deus quiser Mas vai ser um desafio Ainda Vai ser um desafio Mas a gente está aqui Para isso Para conseguir Encarar os desafios Bom Queria agradecer A todo mundo Que participou Dessa live Acho que Cabe a gente Depois fazer Uma parte 2 Dentro do Instagram Da Eusebier Brasil A gente também Vai compartilhar Os artigos Que eu falei Que ia mostrar Na tela Que eu não consegui Mostrar hoje Eu consigo mostrar Eu vou fazer um post Lá Para que vocês Possam ver os artigos Acessar os sites E é isso Roberta Super Super obrigado Eu queria passar A madrugada inteira Conversando com você Aqui Mas infelizmente O Instagram Só permite uma hora Eu vou pedir Por favor Para você Não esquecer De salvar Gravar Pode deixar Não esqueçam De salvar Não esqueçam De salvar Para que a gente Consiga Fazer uma parte 2 Depois Tá bom Pode deixar Não vou esquecer Muito obrigado Pelo convite Foi ótimo também Imagina Super obrigado A você Muito bom Obrigada a todo mundo Que participou também Super obrigado Também Um beijo aí Agora é só clicar no X Para encerrar Vou botar aí E salvar Beijo gente Obrigada hein Tchau tchau Um beijo Tchau gente